E aí Clanchadon aqui de novo, hoje a gente está voltando aí com Dark Jogo de... terror Um puzzle de terror pra PC De esse menininho, no primeiro episódio a gente fez 3 capítulos e hoje a gente vai fazer mais 3 Vamos ver, tentar ajudar vocês a desvendar E eu já esqueci os comandos pra variar O barulho não está bom Vai, entra, pô Vamos lá, a gente tem que dormir pra entrar nos nossos sonhos Tem toda uma metamorfose do cenário E esse cenário é bem bom Muito bem Ele corre Ok, não funciona Ele sobe nas paredes Também parece ter um pouco de... Negócio telepático, telepático não Psionico Espera um pouquinho Tá ótimo Tudo muito junto Telecinete que é a palavra Pegamos aí a lâmpada Primeiro desafio A gente já não precisa mais voltar aqui, pelo visto Vamos ver se tem como ir mais pra trás Não Correu Já está perdido Já está perdido Talvez não A cobra Ok, botou uma cobra no bolso Vamos voltar naquela primeira parte Estou tentando aí desvendar o puzzle Está um pouco difícil Está um pouco difícil A gente vai usar a cobra Isso Oi Ah, minha nossa E agora Os puzzles deste jogo são Ligeiramente Infernais A gente obtém uma máscara Está muito bem Está muito bem até Está muito bem O que é isso? Ah, muito bem A gente coloca a máscara Fica mais esquisito ainda do que a gente já é E agora a gente coloca A lâmpada Que já vem acesa, olha só que beleza Se por acaso você entrar nessa sala Antes da Lâmpada estar acesa Então, antes de pegar a máscara A coisa Desanda Ferozmente E aí Fechamos aí no cenário E concluir esta primeira Este primeiro capítulo De volta ao nosso quarto O jogo foi salvo Estamos no capítulo 5 Vamos lá tirar mais uma sonegra A gente começa aí Parece ser uma locomotiva ao fundo Vamos ver se tem algum item para cá Não E só vamos O relógio O pulame O corre é assim fácil Fita isolante O trem partiu Este capítulo É uma loucura Olha só que legal Virar o trem de lado O barulho O barulho não foi muito bom Talvez não seja a hora de mexer nisto Preciso de algum item Aqui tem uma alavanca um pouco Temos um painel octagonal Temos uma chave Dá para explorar bem Aqui a gente já pegou Ele meio que vai caindo De qualquer jeito Isso Sacaolha Beleza Ali a gente tem que colocar alguma coisa Possivelmente carvão e fogo Colocar o painel octagonal Muito bom Eita Arrumamos com a fita isolante Que coisa É meio complicado É meio complicado Aí A gente perdeu um tempinho No puzzle Piano de brinquedo A gente sabe que as coisas não são bem assim Neste jogo Colocar essa carrolha Tipo Esse é o teto Do trem Já não faz muito sentido Deveria ser os trilhos Não faz sentido nenhum Ah Minha nossa Isso é sinistro Ok O homem do alongamento Pegou a gente Olha só que legal Pegar um carvãozinho Isso vai demorar um pouco até eu me passar A gente evita encostar nele Derrubou a gente Depois a gente morreu um monte de vezes Pra ele a gente descobriu que não pode ter pressa Mas é bem louco O efeito dele ficar de ponta cabeça Porra Muito bem Negócio que a gente ainda não mexe aqui Vamos lá do lado do armário Vou colocar o carvãozinho aqui Carvãozinho no forninho Piano aqui E olha só que loucura Que a gente vai fazer Piano abre um buraco Na lateral do trem E agora Tem essa dona aí A gente não sabe bem o que tem que fazer Quando ela vai com o corpo pra trás A gente avança um pouquinho Talvez o problema seja esse barulho que ela faz Tá fazendo barulho A gente para Corre Corre Digamos dinamites É isso mesmo Cara Dinamite Piano foi né Uma dessa A gente está indo 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 Muito bem Me tenso hein Ficar segurando esse fio Não façam isso em casa Não façam isso em casa Não façam isso em casa Deu certo Deu certo de primeira Bom hein Vamos se afastar da dinamite Nunca se sabe né Agora que eu reparei Tem uns quadros muito sinistros no fundo Muito bem Mais um momento de tensão Aqui a gente vai resolver esse puzzle Sem olhar pra ele Então a gente tem que ver o labirinto É Muito bem Vamos ver se a gente está mais ou menos Vamos ver onde a gente está Vamos ver onde a gente está Que tenso Tenso demais Ê Isqueiro Nossa Por que né Mas essa é a graça Olha Esse trem é muito louco Beleza Acionamos aí Um elevador dentro do trem Onde a gente está indo Sonhos não tem lógica mesmo Feito mais um capítulo Vamos lá Para o próximo sonho O louco O louco A velha pegou a gente Vamos lá Tenso 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 demais Esse é o último capítulo Que vamos fazer hoje Essas duas pernas Bom Está mais claro que a gente tem que ir aí Uma pena Essas pernas terem escapado Credo Ah minha nossa Falta algum item aqui Falta algum item aqui Pegamos uma tábua Vamos usar ali na frente Para atravessar Copas Que diabos é isso Gente Não é hora Para esse item Aqui É só usar a parede Um puzzle Ima Temos um imã Já sei onde usá-lo Hum Gente Que os bichos estão arroznados Paradinho 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 Olha só para frente Olha só para frente Eu já sei o que fazer Com aquilo lá Que a gente pegou É um pesadelo Mas nem tá Uuuuh Gente Usar a chave Do jeito errado Fazer assim Vamos usar o imã Já que estamos Por aqui Ah tem uma bolinha Ah é o contrário Tem que acender Eita Depois Toda Eita agora sim tinha que acertar os raios e aí ficamos um parafuso e para que mesmo que a gente tinha que fechar isso aqui vai saber bom, vamos fazer o formato da chave e a gente já volta agora a gente acertou vamos lá Agora a gente acertou o formato da chave O compasso vira um baita do bagulho gigante Ok, só tem essa vantagem Chega a ser um puzzle muito difícil Não, achamos uma perna Que coisa terrível Pra garantir, vamos deixar uma perna já A gente tem que deixar A véia sumiu A véia sumiu, hein Essas máquinas são meio esquisitas A gente vai recuperar a chave Depois a gente volta aí Fazer mais um puzzle Cheio de puzzles essa área Colocar o parafuso Nossa senhora Esse é difícil, hein O que a gente arrumou? A gente quebrou o parafuso A gente bugou o parafuso Esse é o melhor lugar pra colocar ele Ah, talvez o melhor lugar pra ele não seja aqui ainda Beleza Não deu certo Talvez aqui Deu certo Agora do outro lado Não precisava nem ter tirado Era só deixar ele aqui E E aí Que trampo O que é isso? Putz, chave Tem que lembrar da configuração dela, hein Vamos lá fazer outra chave É bolinha pros dois lados Esse episódio aqui Quase todas as mecânicas envolvidas, né Vai, e aí Parece que a gente não esperava Ah, verdade Ele pula Ixi Esse episódio tá longo, hein Ah, tá aí a perninha Que bom Tem mais alguma coisa aqui? Espero que não tenha E agora eu acho que é correria, hein Vamos lá Vamos lá Vamos fingir que não é Corre, corre, corre Vai, menininho Vai, menininho Colocou a perna Colocou a perna, hein Bora Agora tá subindo com muita dificuldade, viu Incrido Incrido Tá de brincadeira Ah, minha Nossa Não vai ter outro episódio, não Esse é o último Vai ter uns bichos que atiram na gente Ah, nossa Vamos Vamos, vamos, vamos Vai, velho Corre da veia Corre da veia Beleza Beleza, conseguimos mais ou menos Mais ou menos Ah, minha nossa Inverteu o teto Credo Os bichos que atiram É a veia É tudo ao mesmo tempo Baza guri O que tá acontecendo? Acho que já deve ser os finalmentos, viu A gente se livrou da dona O bagulho tá desacelerando Credo Olha o guri com saco plástico na cabeça Saco de papel na cabeça Uh, que fina Que fina Uh, abriram as portas da esperança A gente tá andando A gente tá andando Tá, a gente tá andando Entra aí Entra que agora tem a calmaria Acordamos Olha só que legal, acabou Vocês entenderam aí Eu não entendi Mas Bom jogo, hein Acho que A gente falou que dá pra terminar de uma a duas horas Mas acho que se 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 esforçar bem assim Dá pra terminar até antes, hein Uns 40 minutos talvez Se não errar nada Bem legal, mas 35 reais? Nada não, hein Eu recomendo aí Esperar sair uma promoção Neste time Pra jogá-lo Mas eu me surpreendi, viu Pena ser tão curto Pena ser tão curto Não, não tem mais nada São sete capítulos Sete capítulos Uma hora a duas horas de jogabilidade No máximo É, fica assim pessoal Gostou do Dark? Deixa o like Se inscreva no canal Dá de ver nossos vídeos A gente joga todo tipo de jogo Mas faz tempo que a gente jogava um puzzle Assim, de terror Deixa a gente meio tenso Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade